O nosso grupo parlamentar vai votar favoravelmente este voto de protesto do CDS, Partido Popular. Realmente o seu deputado Mário Pereira tem sido um paladino desta luta por uma melhor saúde e melhores condições de atendimento e de assistência aos nossos doentes por parte do Cesarano. Ele não está sozinho porque também tem o apoio do Partido Trabalhista. Claro que no hospital do Tonelo Mendonça e nos outros hospitais da região falta tudo no tratamento para os nossos doentes. O dinheiro que falta num lado abunda no outro. E onde é que abunda esse dinheiro? No grupo parlamentar do PPD e PSD que durante uma legislatura inteira se abotoa com 4 mil 4 milhões de euros de jackpot. E então o PSD, como não pode roubar esse dinheiro sozinho, distribui também pelos outros partidos numa porcentagem? Como não se podem ficar com esse dinheiro sozinhos que não prestam contas como é que o gastam, como é que o aplicam, recusam-se perante o Tribunal de Contas de prestar contas como é que gastam esse dinheiro? Claro que eles distribuem na mesma proporção aos outros partidos, porque têm que respeitar o princípio de igualdade. Agora no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas faz o reparo ao pagamento ilegal por parte desta Assembleia de subsídios de reintegração. O Tribunal lá tem as suas razões. Mas o PSD, o grupo parlamentar do PSD, para favorecer a sua clientela de deputados com essas veneces, também é obrigado a dar a mesma coisa aos deputados da oposição. E vemos que esta Assembleia, a existência desta Assembleia é uma fraude aos contribuintes, é uma fraude aos madeirenses e portocentenses, porque o dinheiro que falta no Cesarame, que falta no Espírito Santo, abunda aqui indevidamente para engordar estes senhores do Partido Social Democrata, que não prestam contas ao Tribunal de Contas. E são obrigados a dar a mesma proporção de dinheiro aos partidos da oposição para beneficiar indevidamente destes dinheiros, o que é uma vergonha. Mas podem estar certos que da parte do Partido Trabalhista Português, nós vamos usar esse dinheiro não em nosso benefício, mas é para vos desmascarar adiante de tudo os madeirenses e combatir o vosso partido, combatir o partido fascista do PSD, a que sai da flama, está a desgraçar a Madeira e os madeirenses. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, este voto aqui trazido pelo CDS.